Fala família do Brasil de Histórias, estou aqui hoje no cemitério da Penitência, aqui no bairro do Caju, Rio de Janeiro que eu vim gravar para vocês o túmulo da atriz Dina Sfat mas na verdade ela não está sepultada aqui nesse cemitério, ela está sepultada aqui no cemitério ao lado, cemitério Israelita então eu acabei de voltar de lá, fiz esse vídeo para vocês, para o conhecimento de todos mas antes eu vou falar um pouquinho aqui sobre ela, eu fiz umas anotações aqui sobre ela que ela estreou nos palcos em 1962, no espetáculo Antigone América depois foi para o Teatro de Arena o nome dela completo era Dina Kutner de Souza, ela era de origem judaica estreou no cinema em 1966, no filme O Corpo Ardente mas sua consagração veio em três histórias de amor foi eleita a revelação feminina no Festival do Cinema de Cabo Frio também teve destaque no longa Os Deuses e os Mortos chegando a ganhar o prêmio de melhor atriz também trabalhou na telenovela Ciúme, na Rede Tupi na década de 70, ela foi eleita como melhor atriz três vezes pelo Troféu Imprensa primeiro foi em Fogo Sobre Terra, como Chica Martins depois em Saramandaia, como Risoleta e também em Os Gigantes, como Paloma Gurgel e a sua estreia profissional, família foi em Os Fuzis da Senhora Carrá então, família essa é a nossa pequena homenagem a essa grande atriz esse é um pequeno resumo da história dela, família que eu anotei aqui para vocês para passar para vocês mas tem muito mais coisas, muito mais trabalhos que ela fez então, vamos que vamos porque a luta é essa, a vitória é certa para todos nós aqui, o Elson Rocha deseja uma ótima semana um grande abraço a todos e vamos que vamos, família agora fiquem com as imagens do túmulo da atriz Dina Spat valeu, família, um abraço isso aí, família, meu Brasil de Histórias cheguei aqui agora no cemitério Israelita aqui no Rio de Janeiro, bairro Caju em gravar para vocês aqui o túmulo da atriz Dina Spat vocês pediram e o canal meu Brasil de Histórias atendeu cheguei aqui vamos que vamos, família porque a vitória é certa para todos nós e a luta é essa chegando aqui no túmulo da grande e inesquecível atriz Dina Spat para vocês passar aqui aqui família túmulo da atriz Dina Kutner ou Dina Spat mais uma exclusividade do canal meu Brasil de Histórias vinte e oito do dez de mil novecentos e trinta e oito vinte do três de mil novecentos e oitenta e nove saudades de sua mãe, filhas e irmãos deixa eu me afastar aqui isso aí família, meu Brasil de Histórias um grande abraço a todos estamos juntos sempre e aí então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.